Com a Europa Mundo, meus queridos, não tem essa sinalização. Vocês procuram as saídas que mais gostarem, as datas que mais gostarem do tour, pedem para os operadores fazer a reserva, olha, eu quero trabalhar com 20 pessoas. A quantidade de saídas que tem nesse caderno. Esta temporada aqui, meus queridos, apresenta 46 mil saídas garantidas. 46 mil viagens, o tamanho da empresa, como a Europa Mundo está evoluindo. Olha só, mapinha das Américas, nós temos representantes aqui, América Latina, como no Brasil, os operadores que hoje estão aqui presentes, vamos pelos meus diretores para atender o país ali do Tioção, com viagens guiadas, guia falando espanhol, portuíol, para viajar por Estados Unidos. Ali a Fundação Europa Mundo, agora em hoje, os acampamentos dos refugiados sírios, né? Dessa onda que nós recebemos mundial, né? Dos refugiados da Síria, por dois anos. Nós vamos aos acampamentos, elaboramos uma cozinha com refeições, em lugares que realmente necessitam de apoio social. E aqui, no resto do mundo, os nossos destinos. Europa, claro, várias marcações de destino na Europa. Eu opero todos os países europeus. O difícil para mim é juntar o dinheiro, o euro, o dólar, para daí me manter a viagem. Não é isso? Levar mil euros, ter que descapitalizar quatro mil reais para viajar. Esse é o difícil. Nós aqui, com ônibus de padrão excepcional, mesmo catarinense convencional, gente. Um ônibus de espaçamento muito bom. A diretoria da Alcamento veio para o Brasil, na época, para ver como era o ônibus, então. Até o certo limite, é free. Até depois do certo consumo, vem a mensagem de cobrança desse Wi-Fi do ônibus, ok? O cliente já decide ou não se quer encontrar aquele banco de dados extras ou que são saídas diárias. Eu tenho todos os dias saídas dele. Bom para o ônibus, para atender exatamente o período que o casal precisa. Às vezes é difícil, no turno já, no data fixa, você acertar no período de março. Por isso, uma excelente opção que vocês têm para oferecer para o casal, o ônibus, para clientes que já buscam essa parte mais exótica. Certo? Certo? Certo.